Traz outras informações pra gente, Bianca. É, Meri, um velório que desde ontem atrai muita gente pra cá. Teve um momento mais íntimo pra parentes e amigos mais próximos ontem no início da tarde. Depois foi aberto ao público. O velório está aberto ao público. Homenagens aconteceram aqui. Houve homenagens também lá na Praça do Marco Zero, porque todo mundo viu a abertura do Carnaval do Recife nesses últimos anos. Há uns 15 anos na Nafazia, abertura oficial do Carnaval do Recife, em momentos emocionantes que a gente nunca vai esquecer. E aí vamos ver aí a homenagem que aconteceu ontem lá na Praça do Marco Zero. A ideia inicial era fazer um minuto de barulho. Um minuto de barulho porque a gente disse, vamos fazer uma homenagem de uma forma que ele possa ouvir, talvez. Então vamos fazer barulho, que é o que ele gostava de fazer, que a gente chama barulho de brincadeira, né? Mas vamos fazer um som, vamos tocar maracatu, vamos tocar frevo, vamos tocar o que vier na cabeça e tocar alto, pra ver se a gente consegue mandar essa mensagem, essas vibrações positivas pro mestre. A homenagem durou mais que o previsto. O que seria um minuto de batucada virou uma festa. Tinha gente que tocou com ele e colegas de profissão que admiravam Naná, lado a lado, emoção e ritmo. Os amigos mais próximos de Naná disseram que ele vai viver eternamente na música que deixou pra Pernambuco e pro mundo. As vezes que a gente tocar, todas as vezes que qualquer tambor do mundo soar mais forte, ele vai estar presente. A gente conversou há pouco com Patrícia Vasconcelos, mulher de Naná, viveram juntos 17 anos, também com Luz Morena, filha dele. Naná tem outra filha, gente, Jasmin, azul, só que ela não mora aqui. Ela mora nos Estados Unidos, é possível que ela não venha hoje. Não tá prevista a vinda de Jasmin pra hoje, não, né? Julandir é irmão de Naná. Não, não, não. Eu não tenho comissão dela, mas se ela vem depois pra resolver as coisas, a condomíncia, ela não vem. Pelo menos não tá programado, né? Certo. Certo? Pra vocês, assim, vocês que são família, vocês cresceram vendo um Naná que sempre foi musical, né, Julandir? Um Naná que sempre teve música na alma. É, não era essa coisa que deu nele aí, o som, o som nas veias, né, a percussão. A percussão dele, ele transmitia palavras, paz, né, aquela vontade, um tipo de coisa que você faz de dentro pra fora. Ele amava o que faz, né? Independente de ser meu irmão, tá aí a vitrine, pra vocês verem, o mundo todo vê e respeitar. E os tambores não silenciaram. Não, sem dúvida, os tambores não silenciaram. Eu sei que é um momento de muita emoção. A emoção, Julandir, é sua, é normal ficar assim engasgado mesmo, porque a notícia da morte dele deixou todo mundo engasgado. Aproxima aqui, Senilda. Gente, Senilda também é irmã de Naná. Vocês eram mais, né? Mas hoje tem Erasto Vasconcelos, eram seis. Aí hoje tem Erasto, tem Jurandir e tem Senilda. A gente viu aí Jurandir engasgado. O Estado inteiro tá engasgado hoje com essa perda. Um do Estado inútil. Naná é a representação da música. Naná reinventou a percussão. Naná é a música viva. Ele sempre acreditou que a música pudesse mudar a vida das pessoas. Essa proposta levou Naná pro mundo. Esse trabalho com crianças. Naná é uma pessoa... A única vaidade dele era a música. Naná lutou até o fim. Naná fez música até o fim. E pra mim ele é ímpar. Ele nunca vai existir ninguém com essa ideologia dele. Naná tem música na alma, no corpo. E é isso aí, minha irmã. A gente sabe como é que vocês estão se sentindo. Eu agradeço, Senilda e Jurandir, por vocês terem vindo aqui conversar com a gente. Mesmo nesse momento de emoção, recebam nossos sentimentos. Sentimento de todo o Estado, de toda a nação. Por esse homem brilhante, magnífico. O mundo sabe. Sim, sem dúvida alguma. Muito obrigada, gente. E aí, lembrando como é que vai ser, pessoal. Daqui a pouco, às nove da manhã, vai ter uma cerimônia religiosa. Um padre vem pra cá. Em seguida, a gente pensava que as nações de Maracatu viessem pra cá, pro plenário da Assembleia, e que fossem sair junto com o cortejo. Mas não. Agora recebemos a informação de que o cortejo sai no carro do corpo de bombeiros, né? O corpo. E os maracatus vão esperar a chegada desse cortejo lá no cemitério de Santo Amaro. Agosto de 1944. 1944, março de 1916, 71 anos. Naná, obrigada por tudo. Meio. Naná que nos deixou grandes lições, né? De música com a alma. E a gente encerra essa edição do Bom Dia com a homenagem especial a esse percussionista eterno. Naná Vasconcelos. Bom Dia, Pernambuco. Oferecimento. Pernambuco Construtora, 50 anos. Isso já diz tudo. Acesse o novo portal e encontre tudo o que precisa.